Olá, Alexia, tudo bem? Oi, pode ter tudo com você? Tudo, tudo. Estou cansadaço, muito cansado. Estamos. Sim, estamos bem cansados, mas além disso, tudo de boa. Não posso reclamar, não. Tá tudo de bom? Tudo de bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Então, Alexia, me fala. A ideia para o episódio hoje foi a sua ideia. Então, me explica como é que vai ser. Bom, eu juntei hoje sete expressões e palavras que os brasileiros e os cariocas falam muito. Então, são coisas que a gente fala no nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas que estão aprendendo a língua não entendem perfeitamente o que quer dizer. E eu acho que vai ser um episódio divertido e interessante. Perfeito. Minha coisa favorita com o português, porque eu acho que a maioria do português do Brasil é bem informal, né? Vocês usam essas palavras, essas frases o tempo inteiro. Sim, no ambiente de trabalho. Então, é super importante saber essas gírias, essas expressões idiomáticas, essas palavras. Então, vamos lá. Qual seria a primeira palavra, expressão em que você... Expressão, nossa. Expressão. Expressão. Sim, você não fala o X. Bem carioca. Expressão. A primeira seria grana. Grana. Você sabe o que significa grana? É... Eu acho que o sentido mais... Sei lá, que eu escuto com mais frequência tem a ver com dinheiro. Sim. Money, money, money. Make money, make money. Então, tipo, uma graninha, uma grana. É. Estou sem grana para sair hoje. Ou seja, não tenho dinheiro para sair hoje. Exatamente. Então, se alguma pessoa falar para vocês, tipo, ah, ganhei uma grana com aquele emprego. Quer dizer, que ganhou muito dinheiro. É. Então, é um jeito informal para falar dinheiro. É isso? Exatamente. Ótimo. Tem mais expressões informais com expressões que têm a ver com dinheiro, né? Tem. Por exemplo, eu estava pensando em quebrado. É. Eu não uso. Isso é muito mais para paulista. Vão ganhar os quebrados. Ah, vem o Pablo. O meu colega de quarto sempre usa. Jura? Sim. Eu nunca escutei um carioca falar. É. Eles sempre me falavam, tipo, e aí, cara, você tem cinco reais? Eu vou, vou descer e comprar um açaí. Estou quebrado. Ah, estou quebrado. Mas não quer dizer que é para dinheiro. Quer dizer, quebrado significa que está completamente sem dinheiro. Sim. É igual ao inglês. I'm broke. É. Quando você fala, vou ganhar uns quebrados, quer dizer que é pouco dinheiro. Entendeu? Ah, não sabia. Por isso que eu confundi agora. Ah, legal. Sabia, não. Não, eu estou falando sobre, estou quebrado. É. I'm broke. É. Segunda palavra. É uma que você ama. Minha palavra. Talvez, minha palavra predileta em inglês. Que é saideira. Saideira. One for the road. Yeah. I don't know if that's a perfect translation, mas me explica. O que é uma saideira? Saideira é a... Normalmente é o último chope da mesa, né? Então imagina que você esteja no bar com seus amigos e você esteja bebendo com normalmente cerveja ou chope. E aí você pede para o garçom, me vê a saideira. Ou seja, é para fechar a noite. É a última. E me vê saideira, me vê, é um jeito um pouco informal de falar, tipo, pode me trazer. Isso. Mas nenhum carioca vai falar, o senhor pode me trazer mais uma saideira? Não, é me vê uma saideira. Me vê uma saideira, cara. Ou os garçons e as garçonetes podem virar para você e falar, já querem a saideira? É. Até eu lembro. E isso pode ficar por 10 saideiras. Ou seja, sempre vai ser uma saideira. Não, é uma coisa quase obrigatória. É infinita. Você precisa tomar saideira. É. Então, todo mundo está, sei lá, jantando ou somente bebendo, sempre vai ter saideira. Sim. E às vezes, posso falar alguma coisa rapidinho? Que eu lembro que às vezes os garçons, eles trazem o saideira sem te perguntar. É tipo, a saideira, cara, eles botam mais quatro shoppings na mesa. É tipo, bom, não queria mais, agora que está aqui, tem saideira. Eles são ótimos em vendas, então. É. É. É, e também uma outra frase que vocês podem escutar muito é, bora tomar saideira e ir para um outro lugar? É. É a última coisa que você está fazendo. Mas eu queria falar que é muito mais comum no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fala, Ah, let's have one for the road, or let's have one more drink before we leave. Something like that. But, eu acho que, pelo menos no Rio, mas eu acho que na maioria do Brasil, quase obrigatório. Você não vai sair de um lugar com alguém sem tomar saideira. Não, nunca. Ótimo. Próximo seria uma coisa muito carioca. Que é mermão. Mermão. Que quer dizer mermaid? Mermão vem de meu irmão. Meu irmão. Nesse significado seria tipo dude, mate, né? Uma coisa assim. É, cara, brother. É. Tem milhares de maneiras de falar, tipo, cara, irmão. É. Mas, mermão, no Rio, você vai escutar sempre, sempre, sempre. É, normalmente, eu não falo tanto mermão. Eu falo, na verdade, desse tipo de gíria, eu quase não falo nada. Mas, a maioria dos homens jovens cariocas usam. Eu acho que é um pouco mais masculino. É. Então, é, por exemplo, mermão, ontem a praia estava uma delícia. É. É uma expressão, tipo assim, meu Deus, a praia ontem estava uma delícia. É. Você pode falar mermão para uma mulher ou para um homem, porque é simplesmente uma expressão de, tipo, chamar sua atenção. É. Eu acho que minha tradução em inglês, pessoalmente, para mim, seria dude. É. Like, dude, you're not gonna believe this. Like, mermão. Você não vai acreditar nisso, mermão. Mas não é meu irmão, é mermão. Mermão. É, eu lembro uma história que, não lembro quem é, mas, um aluno meu estava falando que ela estava nos Estados Unidos e ele falava muito mermão, mermão. E os estadunidenses estavam entendendo Mellon. Mellon. E ele ganhou o apelido de Mellon, como é de mermão. Adorei. Por que você falou estadunidense e não americanos? Não sei. Realmente, eu estou estudando francês agora e minha mente está um pouco complicada. Vamos lá. Próxima. Boca livre. Boca livre. O que é boca livre? Realmente é uma coisa que não uso tanto, mas eu entendo. E é um lugar que você vai ter comida e, provavelmente, bebida também de graça. Sim. Bom, comida de graça é boca livre. Por exemplo, casamentos tem boca livre. É. E bebida de graça a gente chama de open bar. Open bar? É. Não é bar livre? Não. Open bar. Mas vocês têm um jeito que seria perfeito para falar isso, que seria bar livre. A gente já não gosta. Open bar. Open bar. Vai ser open bar. Nossa senhora. Mas, então, boca livre é só com comida? Sim. Boca livre é só com comida. Open bar é só com bebida. E boca livre, normalmente, é só para casamento ou pode ser qualquer festa? Pode ser qualquer festa. Então, normalmente, assim, você compra a entrada para uma festa e fala boca livre, ou seja, você não vai pagar por nem a comida. Entendi. Ótimo. Ótimo. Legal. E a próxima? A próxima, gente, só para deixar bem claro, que tem uma pessoa cortando grama aqui onde a gente está. Então, esse barulho que talvez vocês escutem por trás é dele. É, mas está tranquilo, mermão. Mermão. Nossa, mermão. Bom, a próxima é uma expressão que é colocar os assuntos em dia, ou seja, de catch up. É, catch up. É, atualizar, né? Sim. Seria a mesma coisa, mas um pouco menos formal. Exatamente. Então... Essa aqui é fácil. Colocar os assuntos em dia com amigos que você não vê há muito tempo, com família. Enfim, é uma expressão que a gente usa bastante também. Sim, então pode me dar um exemplo? Sim, por exemplo. Eu, Bruna e Marina, a gente vai se encontrar hoje mais tarde para colocar os assuntos em dia. Tá. Poderia falar alguma coisa, tipo assim, me cloque ao dia? Tipo, me atualiza. É. Me atualiza. Para ir mais normal. Exatamente. Ótimo. E a última? E a última? Mas não menos importante... É que a gente vai matar esse homem que está no meu jardim. Eu não sei quanto dá para escutar. Não, acho que está tranquilo, meu irmão. Bom, a última... Se ele continua assim, ele vai ficar sem grana e a gente vai sair para tomar uma saideira... E botar os assuntos em dia. Exatamente, comer a boca livre. Bom, é de dar água na boca. É, realmente é uma frase que... Não sei se sabia ou não, mas eu nunca uso. Então, me explica. O que quer dizer? Nossa, eu super uso. Então, por exemplo, tem alguma... Você usa muito? Eu uso. Caraca, com certeza você está falando isso faz três anos e eu nunca entendi. Com certeza. É, pois é. É, eu amo doce, né? Eu sou uma formiguinha. Uhum. Então, por exemplo, se eu vejo uma torta de chocolate... Ah, agora entendi. Aquilo me dá muita água na boca, me dá muito desejo. É, it's making your mouth water. Uhum. É, a gente tem uma frase bem parecida em inglês. Então, me dá uma frase. Foster, ontem você me contou que você comeu o melhor hambúrguer da vida e eu fiquei com muita água na boca. Nossa, eu estou ficando com água na minha boca agora. O jeito que eu falei agora está certo ou está um pouco sensual? Bem sensual, ainda mais que você está me olhando, então. Mas pode usar o verbo dar ou ficar, né? Tipo, eu estou ficando com água na boca ou me deu água ou me dá água na boca. É, você pode usar fiquei com água na boca, né? Ou então está me dando água na boca. Perfeito. É isso. Perfeito. Mais alguma coisa, Alex? Não. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio super explicativo de expressões, gírias, formas de falar. Porque tem muitas mais e a gente vai gravar mais episódios sobre isso. E, bom, eu prometo para vocês, se você falar saideira, tipo, gente, vamos tomar saideira, né? Aham. Todo mundo vai te adorar. E também, se você estiver no Rio e se você falar, fala, tipo, e aí, meu irmão? Todo mundo vai rir um pouco, mas eles vão ficar muito felizes com você. Vão amar, porque vocês vão saber um pouco mais da nossa cultura carioquês. Exatamente. Mas eu acho que, além de meu irmão, todas essas frases, essas palavras, se vêm para a maioria do Brasil, né? Servem. 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 Sim. Ótimo. Então, até o próximo episódio, Alex. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.